Oi gente, hoje eu vim gravar um vídeo como tirar a casca do coco só que eu simplesmente esqueci o coco dentro do congelador era pra deixar 3 horas, está 24 horas e agora eu vou ver como está e mostrar pra vocês e vamos ver se vai dar certo né o coco está no congelador desde ontem e agora eu vou mostrar como que tem que fazer e eu vi essa dica no canal Manual do Mundo gente, agora nós vamos furar o coco está congelado ainda eu vou furar com a sovela, que é esse aparelhinho aqui mas pode ser com prego que vende em loja de material de construção aqui eu já furei isso daqui é ótimo eu já furei mais um ali e é só e agora nós vamos queimar no fogão pra depois tirar a água de coco que está aqui dentro e queimar e mexer com isso aqui ó gente isso daqui é um pegador de alumínio vou dar a volta do coco estou tentando né e vai virando isso daqui é um pegador de alumínio, de inox, sei lá pode ser aqueles de macarrão também, mas tem que ser assim mais comprido pra não queimar a mão né estou queimando o coco aqui né a casca tem que ficar bem queimada pra tentar tirar o coco inteiro igual ele mostra no vídeo vamos ver, tomara que dê certo eu vou virando o coco pra queimar de todos os lados mas como eu deixei 24 horas eu acho que a água está muito muito congelada por dentro mas a casca vai sair mas dá certo sim agora eu vou tentar tirar o restante da água né tá pingando eu acho que dá pra ver vou bater com o cortador de nozes e vamos lá e tá saindo a água agora na minha mão e a sujeira né olha lá, a água de coco tá super congelada por isso que tem que deixar só 3 horas ó, a água de coco aqui gente, agora com uma faca sem ponta eu já tirei uma parte, ó foi super fácil ele fica até meio molinho e agora eu vou tirar o outro aqui com vocês e depois a gente lava e come agora, ai peraí parece que é ruim mas não é não só colocar aqui assim tem que ter firmeza aí vai fazendo devagarinho o meu coco não saiu inteiro porque eu não peguei faca que nem ele faz lá mas a ideia é super legal adorei super prático ó, saiu inteirinho ó, que bacana agora a gente descasca né lava porque suja com a minha mão já lavei 3 vezes e a gente come gente, a água de coco ficou aqui ó congelada é melhor mesmo né do jeito que ele ensinou 3 horas no congelador e faz todo esse processo de queimar lá na boca do fogão primeiro tem que furar depois queimar e depois tirar a casca com uma faca sem ponta né pra sair o coco quase inteiro o meu quebrou mas tá tudo bem esse resultado eu adorei a ideia e agora é só fazer uma receita com coco é isso espero que vocês gostem se você gostou dá um gostei pra mim inscreva-se no canal bom apetite até o próximo vídeo um beijo tchau tchau